Ministro do Estado do Negócio Estrangeiro Portugal considera o papel da Igreja importante para o progresso e desenvolvimento jovem de educação. Ministro do Estado do Negócio Estrangeiro Portugal visita a Câmara Eclesiástica Arquidocese Metropolitana Dili, no Assorumalo Rodom Virgílio Cardeal do Carmo de Silva, e a sexta-feira, Semana Ney. Ministro do Estado do Negócio Estrangeiro Portugal, Paulo Rangel considera que o Timor-Leste é o papel da Igreja importante para o progresso e desenvolvimento jovem de educação. O papel que a Igreja Católica tem em Timor, justamente no progresso, no desenvolvimento, no crescimento das pessoas e em particular dos jovens, através da educação. As escolas ligadas à Igreja, em todas as paróquias de Timor, sem exceção, fazem um papel insubstituível. E aqui dei conta ao Sr. Cardeal também do nosso reconhecimento pela forma como existe esta vontade de divulgar, ensinar a língua portuguesa. Arcebispo Arquidocese Metropolitana Dili, Dom Virgílio Cardeal do Carmo de Silva, e a discussão ney foca ali o setor da educação. A turunê governo Timor-Leste Rua Igreja, na fatiga leva a língua portuguesa, a turranor e a escola católica Sira. Diálogos que fizemos hoje, mas particularmente sobre o aspecto da educação. E agradeço pela agradeção, pela afirmação que a Igreja fizemos durante este longo tempo da história da Igreja, aqui em Timor, mais especial, e afim, que estando em pouco apelo, uma nova proposta também, inclusive. Uma proposta, excelência ministro, para voar no português, mas também para levar no coração, como no futuro podemos também criar uma linha de coordenação, não é só com o governo, mas também com as igrejas, mas também com as escolas católicas. Arcebispo Metropolitana Dili, Dom Virgílio Cardeal do Carmo de Silva, e até tem assunto educação ney importante teves, também se transmite para o Ministério da Educação, onde promove ali em português a nessa linha oficial e a Timor-Leste. Nuno Moraes, Agostinho Neno, na RTTL.